Olá, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com mais um vídeo aqui de Pokémon Firehead É a temporada 2 Então gente, deixa só o like e se inscreve no canal Vamos aqui, ó Falar que é que eu venho Epa Obrigado pela TV Eita, gente Deixa eu pegar aqui, ah não, não dá não Vamos A gente não sabe quais Pokémons Que a gente vai achar por aqui Vamos falar aqui com ele Tá bom, não tem nada pra falar Eita Cartepim, boa Pokémon bom, pra se capturar Eu não quero capturar Pokémon não Só se aparecer o Pikachu Ele é um Pokémon selvagem Então, né Deve ter por aqui Não Não quero esse Pokémon Tipo, venenoso Não vou capturar muito agora Caraca Não, vou capturar, vou capturar Peraí, gente Peraí, gente Já volto Ah, deixa Gente, deixa Cadê que era meu irmão aqui Me chamando Mas ele já foi pra lá Vai, só fazer só mais um Pokémon Ninguém quer batalhar Ah, tá Já ia falar Ninguém quer batalhar com a gente Pokémon chato Tipo veneno E tipo inseto, né Pô, gente Gente, o Ratatá é fortão, né Não joguei em nenhum dia Isso daqui Só para gravar esse vídeo Para vocês Ih, Ratatá aprendeu um novo ataque Caraca, é muito bom Esse ataque do Ratatá Ainda bem que eu tenho dois Uhul Ah não Ah, também A menina só usa Só que ele Esse ataque aqui Pô Não vale não Ainda bem que o Ratatá Está subindo de nível Bicho Bicho Nint É Até que eu estava venenoso Agora vai tomar O teu próprio veneno E aí não me adianta nada Será que vai acabar Né, gente Cara Os Pokémon Que demora, gente Que vai ter Então quando eu ter derrotado ele Eu voltei com vocês Aí, gente Voltei Vamos para lá Vamos que bora Eita Essa menina Vai ter que batalhar contra mim Toma Fica efetivo Logo, pô Ah, Pokémon Tipo Salvagem É difícil ter Ah não Cara Morri Ah, gente Vamos voltar Com bastante Facilidade Ainda bem que a gente Não tem que fazer A gente perde E não tem que fazer Tudo de novo Imagina Imagina Pô Não Não quero esse Pokémon Não quero Calma aí Eu perdi Para essa menina Vamos É Use Arranhão Pronto Use Arranhão De novo Use Jato Tibolhas Use De novo Jato Tibolhas Use Arranhão Aê Gente Não 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 quero Kakuna Sai Caco De vidro Cartepim Gente Captura Não Captura Não Pode deixar Um Cartepim Nível 5 Captura Ele Não quero Vamos fugir Não Aê Tem que Batalhar Mesmo Não Quisendo Jato Tibolhas É Muito Eficaz Esqueci Arranhão Use Arranhão De volta Use Arranhão De novo Só Fica Na base Do Arranhão Squid Squid Use Arranhão De novo Arranhão Você Vai Conseguir Squid Gente Estamos No Nível 12 Confia Na Gente A Gente Somos Treinador Do Pokémon Pronto Subimos De nível Vai ter Um negócio 3 Vai ter Temporada 3 Pronto Ah Nova habilidade Para o nosso Pokémon Pikachu Aê Tem que Batalhar Vai morrer Squid Vai matar Vou ter que Ficar tentando Achar de novo Até Eu achar Um Pikachu Gente Quando eu achar Um Pikachu Eu volto Gente Voltei Gente Eu não estou Conseguindo Achar O Pikachu De novo Poxa Poxa Gente Eu estou Chateado Mas beleza Vamos Por que Eu não Derrotei Logo Ela Eu nem Vi Ela Vai De novo Já estou De bolhas Squid Para acabar Logo Com isso Vou ter Temporada 3 Gente Precisa De A gente Já está Com 4 Se tiver 5 Inscritos Eu volto Com vocês Tá bom Beleza Mais rapidinho Vamos Fazer Aqui Um negócio Vamos Gente Acabou o vídeo Não sei se vocês vão gostar Então Beleza Tchau Todo mundo Fica com Deus Até o próximo Deixa aí O like E se inscreva E deixa o like Não esqueça Tchau